E na corrida para atingir essa meta, o Ministério da Saúde ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas para todos os estados. Até o fim do ano, o investimento do governo federal para aquisição de vacinas é de quase 30 bilhões de reais. Mais de 600 milhões de doses estão encomendadas para serem entregues até o fim de 2021, após acordos fechados com diferentes laboratórios. O país já ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, distribuídas aos estados para o Programa Nacional de Imunizações. O ritmo da vacinação está acelerando, por isso, fique de olho no calendário da sua cidade e se for a sua vez, vacine já! 18 dos 28 grupos prioritários já receberam pelo menos uma dose da imunização, de acordo com o Ministério da Saúde. Nesta semana, quase 6 milhões e meio de doses estão sendo distribuídas para todo o país. 5,9 milhões da AstraZeneca Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, e outras 629 e 400 mil doses da Pfizer-BioNTech. Essa distribuição contemplará a vacinação dos trabalhadores da educação, grupo prioritário que teve imunização antecipada pelo Ministério da Saúde. Em junho, o Ministério espera receber dos laboratórios aproximadamente 40 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.